Então, turma 402, dando continuidade a nossa revisão do bloco 6, hoje o nosso aulão de matemática, olha que chique, está nas questões do resolvendo os cálculos, vocês tem uma questão dessa no bloco de atividade, resolve os cálculos e compreende um ciclo maior, menor ou igual, né? E um gráfico de barras, que a gente vai trabalhar esse gráfico de barras também, tá? Então, aqui nós temos esse número 1, tá assim, resolva os cálculos e complete com os ciclos igual, maior que, menor que ou igual, certo? Vamos lá, letra A, o dobro de 10 com o trigo de 2, vamos lá, é maior ou menor? A gente não sabe. Antes de colocar os símbolos aqui, primeiro passo, nós temos que fazer os cálculos. Por que ele quer saber o dobro de 10? Qual é o dobro de 10? Para saber o dobro de 10, eu tenho que pegar o 10 e multiplicar por 2. Está branquinho, deixa eu trocar. O dobro de 10, né? Vamos primeiro achar o dobro de 10. Para achar o dobro de alguma coisa, eu tenho que multiplicar por 2, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, o dobro de 10 é 20. Agora, vamos achar o dobro de 2. Para achar o dobro de algum número, nós temos que multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. Bom, achei o dobro de 10 e achei o dobro de 2. Primeiro passo. Agora, ele quer saber se o dobro de 10 é maior que o dobro de 2, é menor que o dobro de 2 ou é igual ao dobro de 2. O dobro de 10 é maior ou menor ou é igual? É mais que o, não é isso? O dobro de 10 é maior que o triplo de 2. Ok? Ok? Está dando para entender? Está dando para entender? Então, vamos lá. O quadro de 20 e o dobro de 15. Se é maior, se é igual ou se é menor. Primeiro passo, achar o quadro de 20. Para achar o quadro, eu tenho que pegar o 20, que é o caso dele que está pedindo, multiplicar por 4. Primeiro passo, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Bom, achamos o quadro de 20. Não é isso? Agora, vamos encontrar o dobro de 15. Para achar o dobro, eu tenho que multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, o dobro de 15 é 30. Achamos o quadro de 20 e o dobro de 30. Perdão, o dobro de 15, que é 30. Ele quer saber se o quadro de 20 é maior ou menor ou igual ao dobro de 15. O dobro do quadro de 20 é maior ou igual ao dobro de 15. Ficou claro? Agora, o triplo de 4 e o sexto de 2. Vamos lá, o triplo de 4. O triplo, eu tenho que multiplicar por 3. Aqui. 3 vezes 4, 12. Achamos o triplo de 4. O sexto de 2. Eu tenho que multiplicar por, se é o sexto, eu tenho que multiplicar por 6. 6 vezes 2, 12. Então, o quadro de 4, o triplo de 4 é 12. O sexto de 2 é 12 também. Logo, é maior, o triplo de 4 é maior, é menor ou é igual ao sexto de 2? É igual ao sexto de 2. Deu para entender? Tudo bem até aí? Até aqui tudo bem? Então, se cair o dobro, o triplo, o quadro, o quíntuplo, lembrar de quê? Da multiplicação. Antes de colocar os símbolos, primeiramente, vamos achar o que está pedindo. Se é o dobro, se é o triplo. Depois que nós encontramos tudo isso, aí que vamos completar com os símbolos pedidos. Tudo bom? E aí, nós temos aqui, observe o gráfico. Tem um gráfico aqui, coloca no caderno, tá gente, para prestarem bastante atenção. O título do gráfico é, quantidade de cadernos arrecadados em uma gincana entre os meses de janeiro a maio de 2018. Quantidade de cadernos, 800, 600, 400, 200. Vamos lá. Janeiro arrecadou 700, fevereiro arrecadou 820, maio arrecadou 670, abril 742, maio 580. Não é isso? Ele quer saber, ele quer saber, quantos cadernos foram arrecadados. Vamos lá para outra parte dos cadernos, vamos lá fazer os cálculos aí. Então, a tia já falou que é um gráfico de barras, tá? E tem aqui a quantidade de cadernos arrecadados nessa gincana em 2018. Ele quer saber, em qual mês a arrecadação foi maior. Vamos olhar para cá. Em qual mês a arrecadação de cadernos foi maior? Janeiro arrecadaram 700 cadernos, fevereiro 820 cadernos, março 670 cadernos, abril 742 cadernos, mais 580 cadernos. Ele quer saber, em qual mês a arrecadação de cadernos foi maior? Foi em fevereiro que arrecadou 820 cadernos. Então, em qual mês a arrecadação foi maior? Foi o mês de fevereiro. Coloquem aí, tá, gente? Por favor. Fevereiro. Letra B, qual foi o mês com a menor arrecadação? Vamos lá. Janeiro 700, fevereiro, ele já pula que foi 820, março 670, abril 742, maio 580. Logo, maio, a arrecadação foi menor. É o mês de maio. Tudo bom? Agora, ele quer saber qual o total arrecadado hoje de cadernos. Então, para saber esse total, temos que somar todos eles. Já leio. 700. Não foi? Fevereiro 820, março 670, abril 742, maio 580. Somar tudo. Ele quer saber. Ó, janeiro 700, fevereiro 820, março 670, abril 742, maio 580. O que ele quer saber? Qual o total arrecadado de cadernos? Não é isso? Nessa gente, então. Então, vamos somar tudo. Zero mais zero, mais zero, mais dois, dois, mais zero. Dois. Contou aqui. Zero com mais dois, dois. Dois mais sete, nove. Nove com mais quatro. Nove na cabeça e quatro na mão. Não é vergonha contar nos dedos, não. Nove na cabeça. Dez, onze, doze, doze, treze. Treze com mais oito. Oito, é, treze na cabeça com oito na mão. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Sobe. Dois. Certo? Vamos esquecer esse dois aqui por enquanto. Por enquanto. Por enquanto a gente esquece o dois aqui. Sete mais oito. Quinze. Quinze mais seis. Quinze na cabeça e seis nos dedinhos. Quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um. Vinte e um com mais sete. Vinte e um na cabeça com sete na mão. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Vinte e oito com mais cinco. Vinte e oito na cabeça com mais cinco na mão. Vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três. Acabamos a ponta? Não. Porque o dois que subiu aqui. Trinta e três com mais dois. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Não é isso? Então, quantos cadernos foram arrecadados? Três mil quinhentos e doze cadernos. Será que está certo essa ponta? Vamos conferir. Matemática é assim. A gente faz uma, faz duas, faz três. Para conferir. Tá? Vamos lá. Zero mais zero mais zero com dois. Mais zero, dois. Aqui está certo. Zero com mais dois, dois. Aqui é um dois, tá? Não me confuso. Aqui é um dois. É o oitocentos e vinte aqui. É o dois. Dois mais sete. Nove. Nove com mais quatro. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Treze com mais oito. Treze. Quatorze. Quatro. Quatro. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte e vinte e um. Sobe dois. Vou botar esse dois aqui em uma outra cor. Para a gente saber que ele subiu. Sobe dois. Tá? Agora, sete. Vamos esquecer dele só um pouquinho. Não pode esquecer do comente, não. Sete mais dois. Quinze. Quinze mais seis. Quinze na cabeça e seis na mão. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte e vinte e um. Vinte e um. Quanto mais sete? Vinte e um na cabeça. E sete mais mal. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Seis. Dezete. 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 Vinte e oito. Quanto mais cinco. Vinte e oito na cabeça e cinco na mão. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Tá errado? Não. Por quê? No sub dois. Trinta e três. Quanto mais dois. Trinta e cinco. Logo, o total de cadernos arrecadáveis. Nessa gincana, põe de 3.512 cadernos. Certo. Gente, na dúvida, na dúvida, confere. Matemática, a gente tem que conferir. Tá? Não tem preguiça, não. Vamos conferir. Nem utilize a calculadora. Utilize os dedinhos. Tá bom? Pauzinho, palitinho. Vamos calcular assim. Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima aula. Não esqueçam de fazer essa questão hoje. As duas questões que nós corrigimos, que nós fizemos hoje na aula, já peguem logo o bloco de atividade de matemática e já respondam. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.